Heróis, nós vamos segurar os docks enquanto você põe mais no distrito. Sem nada, nós vamos cumprir esse cumprimento com o nosso tempo. E tem esse autobus, mas não é isso aqui embaixo. Shattering watertight shell. Burning tar. Firaat var ya, skio. Oh! Aşağıya düştü. o povo vai para o cara e a gente não vai passar eu tenho um tiro para o cara se viu como o cara vai dar o cara vai sair o cara vai chegar o cara vai sair vai dar o cara vai sair vai sair Eu vou atar Checking her Parma gelecek Parma Sinai não deyem Eu quero muito gostar Naallow time Batilha tempest Bem até mesmo, eu vou buscar Mais, bila me chamo de maravide Eu, só para você levar Eu vou chegar só o cara Arredino Eu estou lá para você Eu vou buscar Eu estou aqui Trabalhe Acha na Então Boa Estran no pé Não, no chatele. Tu leu, você tem que ver. Estanção de cima para ovo. Vai ser opa. Muita defensa. Tá. Teve chatele. Iron Hook Savage Tempest Ve bir şey parayın tarafı konuşalım Ben atacağım şimdi Zaten ben atarım Zaten ben atarım Iron Hook O zaman Ben gül mülüm vermezsen Ben atlıyım ya Bunları atarız oz abi Alsız ediyorsa söyleyemen yeterli Çekiyorum İlk başım ben vurursam sen çekmeden Nova Ele me acompanha, ele me acompanha. Ele me acompanha. O cara tem que te acompanha, ele sempre acompanha. Olha, muito bom. Ele não pode fazer nada. Ele vai atar. Ah! Ele vai atar. Ele vai atar. Eu vou atar. Eu vou atar. Al kanka benden. Aldo, aldo, ato, tom. Bir de buna atmadı. Tamam, aldım onu da şimdi. Diğer bomba'yı çarptılar, bir de go. Diğer bomba'yı çarptılar. Orada bizim günağımız değdi. Ben bu bombaların birini patlatayım. Olabilir bir tanesi. Pek de iyi. İki tane yan yana ya. Onlar eline var. Diğer yan var. Uzaktakini patlat. Bir tane patlattım şurada. Bir tane daha mı patlatayım? Ya uzaktakini patlat. İki tane var burada. Yeter zaten bu soru biz. Ne olur ne olmaz. Patlatmaya gerek. Bunu da patlat baba. Patlat. Patlat. Patlatma. Patlatma yapamayız. Vurarak kesinlikle. Vurarak kesinlikle. Y E aí TRISH 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 quem os esquivar? um de rodeio um unsurro uma um de um dormido um alimento um errão Shreddera, Shreddera, Shreddera vurmayın, ben stando em show. Manuxa ele chegou, ben direk grubu toparladım. Bolstering shout. Watertight shell. Isso existe assim. Pelo agora.. Eu vou abrir agora, não tem isso. Eu não vou abrir agora. Não, não tem nada. Não tem nada nada. Não tem nada pra cá. Eu não sei. Isso aqui. Isso fantástica. Não tem nada. O que você vai fazer a Deste E aí E aí A atwem a tanka, eu vou ver Com a Çok dinhezinho o tank, você vai ver Çok dinhe Um 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 Por um curso de procurando E-Curse o curso de procurando, não ganhei nada Os caíos de cintura O que você está no caminho O que você está no Christiane? Boa eu estou no caminho, isso eu não tenho nada O que você está no caminho O que você está indo no campo Boa você tem o titulo de cintura, a esposa de cintura Bola o bom que eu não tinha O cara dele é pra gente Vamos lá para frente Quanto é que vamos lá Quanto é que vamos lá Vamos lá para fazer a gente Quanto é que dá-me A gente vai lá Quanto é que o cara Quanto é que a gente vai lá Quanto é que eu preciso Quanto é que se vai lá Quanto é que eu quero Ele está chegando, vamos lá. Estimulado artilera. Ele está chegando. Ele está chegando. Ele está chegando. Ele está chegando. Vá! Então, o que é o que é? Há? O que é que é que é? Ah, eu não vou... Ah, o que é 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 o que é que é que é. E aí E aí E aí Cano não dá pra ver, não dá pra ver Atiçam lá, não dá pra ver 4 4 5 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 6 5 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 6 6 5 6 5 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 6 6 5 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 6 6 5 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 6 5 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 6 6 6 6 5 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 6 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 12 11 14 14 15 15 15 15 O que eu estou aqui? Eu vou jogar. O que eu estou aqui? Um acerto. Estão chegando. Opa! Opa! Você está aqui? Um ataque e a sua cabeça. Um ataque e a sua cabeça. Um ataque. Um ataque e a sua cabeça. Um ataque e a sua cabeça. Para a marcar Tem um totem ato Não há Nesse dia Nesse dia Nesse dia No Se apauta Me liguei 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 Eu tenho um um e feito sec de ver. O ozana, meu cara também. Eu tenho um cara do que eu, não se esquece. O que você está no canal? Jovem Pan Tampão Jovem Pan Jovem Pan Já não vou virar Vintração não Você não vai virar? Você vai virar a sua sua história Você vai virar a sua história? Ele é muito bom. Se você vai muito bem, se eu ficar uma chave, eu vou virar. Obelete-se e muito triste, tem uma direção, eu vou virar. Então ele vai virar. Mano, não se escutou. e aí a gente vai apertar a gente vai parhar não, não se arrumou não se arrumou não se arrumou O que é isso? 0 0 0 0 0 0 0 0 eu vou correr para o lado esquerdo eu vou correr para o lado esquerdo eu não vou correr Aperta. Sim, vamos lá. Vamos lá. Ainda a gente vai lá. Abre o meu papão. Abre o seu trabalho. Eu estou atrapado. 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 De所 me suç da peça. Arnau viu. phones- sakin ol abi sıkıntı yok. Taisi, Agent C Glad sir 이ły. Hava izledim. Hava izledim... Eiheh. Abi dalgana kenarından yedim ya heei Ya frontale atar diye korkuyorum! Bazen göstermedia вcitada atıyor ama. Datıyo mu? Onur baba, eu estou aqui. Você vai me ver em frente. Você vai em frente, você vai em frente. Você vai em frente, você vai em frente. Você vai em frente. 3, 2, 1... Ok, 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 ok. Vamos lá, ok. Vl venseydim, aqui está aqui. Vl venseydim, aqui está aqui. Você vai em frente. Vl vence. Eu vou em frente. Eu vou ir. Passa-me. Passa-me. Eu vou... Vl amada, eu vou deixe. Ve porque nós dois lignes. Um, não é isso. Vamos, lignes. Vl vence. Eu vou pegar um pouco pra dar um pouco na hora Eu vou pegar a volta Aperte 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 Itor Aperte Aperte Here Aperte Erade Aperte 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 Bubuda Duvrim Estou acalado, não me falo, não me falo, não me falo. A gente tem esse ataque, não me falo. Estou acalando muito. Eu vou jogar para o acalho, eu vou chegar. Ele está chegando. Estou acalado. Eu estou me sinto. O que é o meu coração é aqui. O que é o meu coração? O meu coração está aqui. O meu coração está aqui. Eu vou me acerir. O meu coração está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. . 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 Ben geliorme. Biriniz gidecek. Olum Ömer geliyo zaten. Sakin bu şekilde halladi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Geliyorum ben. Noldu? Geliyorum. Petit Itır vurdu bana. Bir daha kandırabilirsin. Suyun içine düştüm. Nasıl oldu? Bir daha kandırabilirsin. Bem babal vardı. Ben hiçbir şey dememegundan. 3, 3, 3, 2, 3. Kese eten para yorulda yat. Eve birisi kesebileceğim mi? Rez C geliyor bu dot. Şeyden kaldırabilirsiniz direkt. Şu merdivenin olduğu yerden. Botoshop'un olduğu yerden. Yeri atabilirsiniz yani. Ben denicem şimdi. Shop'un oraya git. Botoshop'un oraya. Yok. Oğlum vur keseriz için. İyi anlamına kıyım rez atmaktan ya. Ben kendimi bozuyorum. Ben sildim seni. Bence sek attım. Bence sek attım. 32 saniye. Diğerini hemen cooldown açacağım. Slam. Call of the deep. Beni bıraktınız. Tam aynı anda ot geldi. Geliyo. Putrid waters. Yani basır mı? Acayeledim içeri. Tamam bunu ben özür keseceğim. Atıcam ben sakinimi. Ben binlerim. Ağırırırırırırırırır mısın? C. Buse mi? C. C. Ne ya? É isso aqui, Dvd Atac O que você pode ser a ring? Sim, sim, sim Abre 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 abre